As áreas de instabilidade vão causar chuva em boa parte da região nordeste do país. Apenas em algumas áreas, como é o caso, por exemplo, do sul e leste da Bahia e leste do Ceará, o risco de chuva é menor e o sol predomina, o que não é o caso do interior do Piauí. E os detalhes do tempo durante a folia de Momo aqui no estado você vê agora no mapa. Aqui o carnaval vai ser debaixo de muitas nuvens e pancadas de chuva. Apesar de rápidas, a previsão é de chuvas fortes de sábado a quarta-feira de cinzas em todo o estado. Portanto, durante os quatro dias de folia de Momo, o tempo segue com aberturas de sol intercaladas com chuva de curta duração, podendo ser acompanhadas até de trovoadas a qualquer momento. As temperaturas seguem amenas, ou seja, carnaval com clima agradável em todo o Piauí. Entre as cidades, as máximas variam de 34 em Parnaíba, 33 graus em Barras e Bom Jesus e 32 graus apenas, olha só, aqui na capital e em Floriano, Princesa do Sul.